Eu sou o Lucas Silva, o corretor, e se você é novo aqui pelo canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, que todas as quartas-feiras tem vídeo novo pra você. Aqui eu te mostro as praias mais lindas e os melhores imóveis à venda aqui em Bombinhas. E hoje eu vou conversar com você sobre por que investir em imóveis. Por que investir em imóveis em época de crise? Você sabe que os imóveis não pegam vírus. Os imóveis não possuem uma desvalorização tão grande quanto a Bolsa de Valores. Os imóveis são bens tangíveis, não mudam de lugar e não possuem altos e baixos como o mercado financeiro. Veja bem, pessoas que possuem muito dinheiro, grandes empresários, possuem parte do seu patrimônio investidos em imóveis. E por que será? O mundo já passou por várias crises e a crise do coronavírus vai passar mais cedo ou mais tarde. Seja em seis meses, seja em um ano, seja em dois anos. E você que tem imóvel, o imóvel vai estar ali valorizando ao decorrer do tempo. E quando essa crise passar, ele vai valorizar mais ainda. Pensa comigo, pessoas ainda vão continuar tendo o sonho de ter a casa própria. Pessoas que não possuem condições de ter a casa própria ainda vão continuar alugando os imóveis. Pessoas ainda vão ter o sonho de ter um imóvel na praia, um imóvel no campo. A demanda sempre vai existir. Claro que em época de crise, essa demanda diminui. E quando a crise passar, essa demanda aumenta muito mais. É uma questão de ter visão de futuro. Épocas de crise são épocas de oportunidade. A época certa pra você comprar imóvel é agora, porque são épocas de oportunidade. Você consegue uma negociação melhor, dar menos entrada, fazer mais parcelas, as taxas de juros estão menores. Você pode conseguir um desconto com o proprietário do imóvel. Às vezes esse proprietário precisa vender o imóvel pra colocar o dinheiro na empresa dele, colocar o dinheiro em outra parte da vida e você acaba comprando o imóvel por um valor menor. Ó, épocas de crise são épocas de oportunidade. Eu vou te apresentar sete motivos de por que investir em imóveis. Eu vou ser bem breve em cada tópico. Se você ficar com dúvidas e quiser conversar sobre o assunto, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Ou você pode conversar comigo diretamente lá nas minhas redes sociais. E o número um é a segurança. Você investir em um imóvel pronto e documentado é correr risco praticamente nulo. Ele está pronto e ele está documentado em seu nome. Ninguém pode te tirar. Ele é um patrimônio sólido que tende a valorizar ao decorrer do tempo. Número dois, aumento do seu patrimônio. Veja que os imóveis não estão sujeitos a quebras de banco e a quedas bruscas no mercado financeiro. Eles são bens tangíveis que você pode reformar, redecorar, aumentar a atratividade e o valor, tanto para a venda quanto para a alocação. Número três é a resistência ao tempo. Por exemplo, se você comprar uma casa hoje, você pode usar pela vida inteira e deixar de herança para os seus filhos. Os seus filhos podem usar a vida inteira e deixar de herança para os filhos deles. E esse patrimônio vai passando de geração para geração ao longo do tempo. Quatro, potencial fonte de renda. Eu vou te dar um exemplo rápido de um proprietário que tem imóveis aqui na Praia de Mariscal. Ele possui três apartamentos para alocação de temporada. Com a renda desses três apartamentos de alocação de temporada, ele comprou o quarto apartamento. Com a renda desses três, ele paga a parcela desse quarto. E quando ele terminar de pagar esse quarto, ele vai comprar o quinto, com a renda dos outros apartamentos. Então ele não precisa mais tirar dinheiro do bolso, tirar dinheiro da empresa dele para comprar imóvel na praia. Os próprios imóveis já geram renda suficiente para ele comprar os próximos imóveis. Número cinco, boas perspectivas de valorização. Em um prazo maior ou menor, dependendo da época, o imóvel sempre vai valorizar o que é essencial para qualquer investimento. Claro que essa valorização vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a cidade, o bairro, a localização dentro do bairro que esse imóvel está e o imóvel em si que tem que ser bom. E é por isso que você precisa de um excelente corretor de imóveis, de um excelente profissional para te ajudar a escolher o imóvel que vai valorizar com o tempo. E é para isso que eu estou aqui. Número seis é a liquidez. Segurança, durabilidade, rentabilidade e valorização se aliam à liquidez. É como eu sempre falo para os meus clientes. Você não pode pensar só na hora da compra do imóvel. Ah, que é muito bonito, muito legal, vou comprar. Você precisa pensar na revenda. E daqui cinco anos, se você precisar vender esse imóvel, ele vai ser vendável? É por isso que você precisa de um auxílio de um ótimo corretor de imóveis. Ele vai te ajudar a escolher o imóvel certo, que vai valorizar com o tempo e que vai ser vendável, que vai ter liquidez com o tempo. Você sabe que os imóveis sempre foi uma ótima moeda de troca. E o número sete é a realização de um sonho. Esse é o fator que eu mais vejo as pessoas investirem em imóveis, que é para realizar um sonho pessoal de ter a casa própria, de ter um imóvel aqui na praia e vir passar as férias com a sua família, aquela sensação gostosa de vir para a praia num imóvel que é seu. Ou a realização de ter um imóvel na serra, por exemplo. E realizar um sonho é algo que não tem preço e é o que eu mais vejo as pessoas investirem em imóveis para realizar esse sonho. E resumindo, investir em imóveis continua sendo um dos investimentos mais seguros do mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui. Eu quero te convidar a conhecer os vídeos aqui do meu canal, onde eu te mostro vários imóveis à venda aqui em Bombinhas e as praias mais lindas da região. Quero te convidar a conhecer as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Lá eu mostro os detalhes dessas praias aqui de Bombinhas e os melhores imóveis à venda. Até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho